O dia 18 de maio foi escolhido por conta de um crime bárbaro ocorrido no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, em 1973. Na ocasião, uma criança sofreu agressões, estupro e acabou assassinada. Os agressores nunca foram punidos pelo crime e, por conta disto, no ano 2000, foi aprovada a lei que institui a data como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A campanha acontece todos os anos aqui em Parauapebas. A abertura ocorreu no Centro de Desenvolvimento Cultural, CDC. A gente precisa trazer esse conhecimento a toda a nossa sociedade, independente de ser município, estado ou próprio país. É necessário que eles tenham conhecimento disso e que possamos juntos se fortalecer para poder lutar contra esses abusos. Presente no evento, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Parauapebas fala sobre a atuação do CONDICAP nesses casos e a importância de haver as denúncias. A partir do momento da denúncia, a coisa já sai daquele lar, já sai daquele caso. São dados assustadores, situações mesmo monstruosas e é preciso que as crianças, que os adolescentes, que a comunidade entenda que precisa falar, que precisa compartilhar esse abuso com seus vizinhos e pedir socorro. Durante a abertura, foi realizada apresentações dos alunos assistidos pelos quatro CRAS do município e exposição de seus trabalhos. Atuando em prol das crianças e jovens de Parauapebas, o Conselho Tutelar marcou presença para apoiar a campanha. O Brasil inteiro hoje se comove com essa história, apesar de fazer muito tempo que o aconteceu, mas a gente hoje faz um apelo à comunidade que denuncia esses casos que são tão bárbaros e nós estamos aí para poder ajudá-los. Além dos representantes dos órgãos que trabalham para proteger as crianças e adolescentes em situação de risco, o prefeito de Parauapebas, Darcy Lermen, também acompanhou o evento e falou sobre o apoio que a gestão municipal tem dado para que haja esse combate. Essa é uma coisa muito séria, porque muitas vezes até em casa a gente brinca com nossos filhos. Ah, você vai arrumar uma namorada, você não sei o que. Não, criança é para estudar e para brincar. Então essa campanha, ela é justamente para conscientizar todos, porque geralmente a gente quer dar culpa para os outros, mas nós também precisamos nos conscientizar, cada um precisa se conscientizar. Para que haja o combate de forma efetiva, é necessário a ajuda da população com denúncias, que podem ser feitas através do Disque Direitos Humanos pelo número 100, ou ligar no 190 ou ir até a delegacia de polícia. A identidade será preservada. Legenda Adriana Zanotto